Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um Despertar Quântico, que é o nosso programa semanal. Nós suspendemos por uma semana, porque estávamos envolvidos no lançamento do nosso curso Salto Quântico, muita demanda, então a gente deu uma paradinha, mas estamos aqui voltando para trazer reflexões importantes para o seu dia a dia, para que você possa se fortalecer no caminho do despertar. E se você está em São Paulo, eu estarei aqui nesse final de semana em São Paulo, ou sexta, sábado e domingo, com o Coach Quântico, a terceira turma de Coach Quântico aqui em São Paulo. Procure ver aí no meu perfil as informações, quem sabe você possa estar junto comigo aqui, será um imenso prazer. Vamos então para a reflexão de hoje. A motivação é uma habilidade que podemos desenvolver para que, tanto nos tempos bons como nos tempos difíceis, possamos fazer sempre o máximo e dizer, o melhor ainda está por vir. Então, gente, viver é mesmo uma arte, viver é mesmo uma arte. No entanto, além de ser uma arte, é uma ciência. Eu estou aqui em São Paulo, entrevistei a Sofia Helling e grandes autoridades, a Mimansa, que acompanha o Bert Helling desde 1975, criador das Constelações Familiares, e fez em 97 o primeiro workshop aqui no Brasil, também foi discípula, esteve diretamente convivendo com o Osho na Índia e nos Estados Unidos. Então, eu estou, digamos assim, convivendo com pessoas que contribuem para um mundo melhor, que fazem uma diferença gigantesca no mundo. E todas elas, de maneira humilde, elas trazem exatamente isso. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Ou seja, busque motivação em tudo o que você vive. Porque, gente, é o seguinte, é como dizia Helen Ford, o criador da Ford, que era uma pessoa bastante espiritualizada, se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, de alguma forma você está certo. Porque nós atraímos aquilo que nós acreditamos do fundo do nosso coração. E a motivação é algo que está associado a um software, a um programa. Eu venho falando muito nessa questão de você se ver como um aplicativo usando essa linguagem cibernética dos dias de hoje, e que os aplicativos precisam ser atualizados. E se alguma coisa na sua vida não está dando certo, pare de se vitimizar, pare de reclamar e botar a culpa nos outros, porque isso não vai resolver o problema. Porque se você está terceirizando a solução dos seus problemas, esperando que alguém mude, o Brasil mude, a crise passe, para você começar a dar um passo diferente, ou seja, você se motivar a ser uma pessoa melhor, então está complicado. Ninguém vai mudar as coisas, ninguém sabe. Nós vivemos num mar de onde as transformações são muito grandes. Os empregos vão ser gerados daqui a 10 anos, ninguém sabe nem o que é, mas vão mudar o mundo. Como muitos empregos estão desaparecendo, então a gente precisa estar se atualizando. E a gente precisa estar atualizando as nossas emoções, nós precisamos estar atualizando as nossas atitudes, as nossas motivações, para que a gente possa estar jogando o jogo da vida de fato ao nosso favor. Esse programa do Despertar, o que eu faço é exatamente todo dia, as pessoas que participam do programa, tem o Despertar Prêmio, tem o Despertar Básico, as pessoas todo dia têm uma injeção de ânimo, porque você precisa investir em atualizar o software. Se você está sempre na frente da televisão, só ouvindo notícia ruim, só conversando com pessoas que fazem fofoca, intriga, negatividade, vitimização, pessoas que estão sempre naquela posição do coitado, da vítima, arrumando alguém para botar a culpa pelo que acontece na sua vida, é complicado, você não tem. Você vai estar em um ambiente frágil, um ambiente, digamos assim, empobrecido. A gente precisa estar em ambientes enriquecidos. Então, todo esse trabalho que eu faço é exatamente para trazer para você o que eu chamo de cultura de otimismo. Aí você diz, olha, você está vivendo um país, está em crise, dificuldade. Sim, mas você é que faz a diferença no mundo. Como o Gandhi dizia, seja a diferença que você quer ver no mundo, não adianta você ficar olhando para fora. Em tempos de crise, tem a frase que eu falo muito, tem uns que só choram, mas tem aqueles que vendem lenços, que aproveitam as oportunidades. Então, olhe para as oportunidades, pare de chorar, pare de reclamar, porque não adianta, você precisa buscar a motivação mesmo na doença, a motivação mesmo no acidente, na perda, ou seja, tudo tem uma motivação, a vida não está tramando contra nós. Então, compreender isso é fundamental. E se você quiser se aprofundar, você pode nos seguir no Despertar Quântico, depois você vai ver aí onde acessar, né? Diariamente eu trago essas reflexões. Ou você, se você estiver aqui em São Paulo, que tal você vir aqui no Coaching Quântico, que é um trabalho profundo que eu faço, de imersão, são dois dias e meio, onde nós vamos trazer ferramentas, técnicas, práticas, acontecem muitas vezes curas extraordinárias, transformações profundas, porque nós vamos atualizar o software. Nós vamos exatamente promover mudanças epigenéticas, através de mudança de postura, de compreensão da relação consigo mesmo, como sua mente e seu corpo funcionam, e botar em prática. Ou seja, trazer o sério para um posicionamento, onde você pode dar um novo roteiro, né? Ou seja, criar um novo figurino, dirigir a sua vida, entende? Então, essa é uma proposta muito interessante. E se você quiser nos seguir diariamente, com essas dicas de empoderamento, de força, de entusiasmo, de otimismo, de motivação, você pode nos acompanhar no Despertar Quântico, que será um prazer estar com você todos os dias, compartilhando com você o nosso melhor, para inspirar você a ser a sua melhor versão todos os dias. Todos os dias você pode ser um pouquinho melhor. Coloque isso como um projeto de vida. Até a próxima semana. Um grande abraço.